Pessoal, vamos falar sobre a operação da Polícia Federal na Fundação Getúlio Vargas. A FGV é uma fundação que tem aqui no Rio, tem universidades, tem São Paulo também, tem vários lugares, fazem muitos estudos e coisas, então é muito conceituada essa fundação. E teve uma batida lá da PF e tem gente achando que isso pode chegar nos ministros dos tribunais superiores do Brasil, que poderia haver ligação de corrupção ali. Vamos tentar entender o que está acontecendo de fato. Essa notícia foi sugerida por Liberdade Sufocada, Alain Frutuoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem? A Polícia Federal cumpriu 29 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde fica a Fundação Getúlio Vargas, inclusive na sede da instituição, que é um prédio muito grande aqui no Rio. Aliás, eu não sei agora se mudou para São Paulo a sede. A sede era aqui no Rio, mas pode ter mudado para São Paulo. Tanta coisa aqui no Rio mudou para São Paulo que é possível que tenha mudado também. O fato é o seguinte, eles pegaram lá 29 mandatos de busca e apreensão e coisa e tal, não apenas lá, mas também em sede da Fundação do Bairro Botafogo. Então, como eu sabia, é no Rio de Janeiro. A operação foi chamada Sofismo e coisa e tal, e entre os alvos estariam integrantes da família Simonsen, que são os fundadores da Fundação Getúlio Vargas. Embora a Fundação Getúlio Vargas tenha o nome do Getúlio Vargas, então dá aquela ideia toda de socialismo, fascismo e coisa e tal, no final das contas ela até derivou um pouco mais para a economia de mercado, não é uma coisa tão fascista, getulista como se pode imaginar, embora ainda tenha um ranço grande disso lá, tá? Aquele negócio de campeões nacionais e coisa e tal, esse pessoal acredita nisso. Mas enfim, o que é o esquema que eles fazem aqui? O esquema que eles fazem aqui, pelo que estão descrevendo, olha só, eu não tive acesso aos autos, então eu não sei exatamente qual é a acusação, mas o que eles dizem aqui é que a Fundação era utilizada para fraudar processos licitatórios, encobrindo a contratação direta e lícita de empresas indicadas por agentes públicos. Eu vou explicar para vocês qual é o esquema. O esquema funciona assim. Existe na lei um negócio chamado dispensa de licitação, quando é um trabalho muito excepcional que só uma empresa faz, que ela tem alta capacidade naquilo, é reconhecida naquela área, então só aquela empresa que faz aquilo. Então, nesses casos, você não precisa fazer licitação, você pode contratar diretamente aquela empresa. O problema disso é, geralmente, quando o pessoal faz esse tipo de contratação, é esquema, eles querem contratar um amiguinho deles lá. E aí, o que acontece? Quem seria um caso clássico disso? A contratação da Fundação Getúlio Vargas, para fazer algum estudo renomado de alguma coisa, algum estudo muito aprofundado de alguma coisa, como eles são uma instituição que tem um nome muito grande, já muito conhecidas, eles geralmente conseguem dispensa de licitação. Só que, na prática, o que acontece nesses casos? É um esquema em que a fundação fica com uma parte do dinheiro, ou seja, olha só, tem um funcionário público que tem um amigo dele que ele quer contratar o amigo dele diretamente, só que ele sabe que se botar uma licitação vai dar trabalho, é dor de cabeça, licitação tem um monte de merda, vai aparecer concorrente, gente querendo concorrer com o amigo dele, então ele não quer, ele quer contratar direto. Aí, ele, o amigo e o funcionário público fazem um acordo com a fundação, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu. Eu estou dizendo que isso é uma coisa que eu já vi casos disso acontecendo em Brasília. Aí, a fundação faz o seguinte, a fundação contrata esse seu amigo para trabalhar para ela, e você faz a dispensa de licitação, contrata a fundação. A fundação fica ali com os 20%, os outros 80% vai para o seu amigo, o seu amigo te dá a parte da propina, e pronto, todo mundo fica satisfeito, todo mundo tem o seu faz-me-rir. E o seu dinheiro de você, pagador de imposto, foi para o saco, foi para o amigo, foi para o funcionário público, para o corrupto, e uma parte para a Fundação Getúlio Vargas, que o papel dela nesse negócio é só botar o nome, porque o nome dela, entendeu, dá para ser usado para fazer dispensa de licitação. Então, no final das contas, é isso que aconteceu lá, é isso que pode ter acontecido nessa situação. Agora, o que eles estão apontando aqui como adicionalmente, isso que o meu amigo Alan Frutuoso, lá do Vista Pátria, está trazendo aqui, é que muitos desses estudos de dispensa de licitação feitos através da Fundação Getúlio Vargas foram contratados, adivinha, por STF, TSE, STM, não sei lá mais o que, tribunais superiores lá de Brasília, vários tribunais superiores. O STF é o mais superior de todos, mas tem outros, tem o TSE, tem o TST, enfim, STJ, tem um monte de tribunais superiores lá em Brasília. Então, seria muito caso disso daí, ou seja, justamente essa é a situação. O cara quer contratar um amigo para fazer alguma coisa, aí contrata a Fundação, porque aí tem dispensa de licitação, já tudo acordado para a Fundação contratar um amigo, repassar a grana para o amigo dele lá, porque aí pode ser um consultor, pode ser uma outra empresa, pode ser o que quer que seja. Mas, em tese, está debaixo do guarda-chuva, digamos assim, da Fundação Getúlio Vargas. Esse esquema é velho para caramba, isso existe em Brasília há muito tempo, praticamente toda vez que entram essas fundações no esquema lá de Brasília e dispensa de licitação, é isso, é o corrupto e o amigo do corrupto que está sendo contratado pela Fundação, e a Fundação tem dispensa de licitação. Então, de novo, não sei se foi esse caso aqui, isso aqui está sendo investigado, eu não tive acesso aos autos, eu não sei o que aconteceu, eu estou dando aqui para vocês a minha opinião do que eu acho que pode ter sido. E, nesse caso, pode ser que isso realmente tenha nomes importantes ligados aí, porque, eventualmente, isso começou numa delação lá da Lava Jato, que um cara da Lava Jato bateu com a língua nos dentes e contou essa história, mas essa história não é nova, essa história já é velha, já houve casos com outras fundações também, em outras situações que esse tipo de coisa aconteceu. Então, aqui, o pessoal desse caso aqui, dessa delação, fez essa ação aqui pela Polícia Federal, e vamos ver os desdobramentos disso daí. Certamente é coisa que vai se desdobrar, não tenha dúvida. Agora, tomara que desdobre rápido, porque a gente sabe que, como isso pode atingir gente lá do topo, vai ter muita gente querendo derrubar esse troço aí, né? Em tese, basta uma liminar para interromper uma investigação dessa, alguma coisa desse tipo. Vocês sabem, o judiciário no Brasil é, em última análise, intocável. Não tem como chegar nos corruptos dali, né? Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Eu não levo tanta fé assim, como eu falei para vocês, porque o STF é inimputável aqui no Brasil, nada atinge. Eles podem jogar a Constituição no lixo, como fez o Alexandre de Moraes, para bloquear dinheiro das pessoas, do nada, sem nenhum respaldo legal, nenhum resquício de constitucionalidade, sem devido processo legal, sem ampla defesa, sem contraditório, sem nada, liminarmente, cautelarmente, já bloqueou a conta de todo mundo. É um absurdo esse tipo de coisa. Então, o que esperar desse tipo de situação? Eu não sei. Mas vamos ver o que surge disso daí, né? A Fundação Getúlio Vargas soltou uma nota sobre isso, falando que não, que foi surpreendida, que não imaginava esse tipo de coisa, e coisa e tal, que se houverem funcionários envolvidos nisso, que vão ser punidos, e não sei o que lá, mas a FGV nunca foi, não sei o que lá, firmou um termo de ajustamento com o Ministério Público, e pipipi, popopó, ou seja, ele deu aquela desculpa da virgem no puteiro, não sabe como é que é, né? Não, eu estou aqui no puteiro, mas eu sou virgem. Estou no meio aqui do puteiro, mas eu sou virgem, não fiz nada, né? Aquela história que é difícil de acreditar, ainda mais sabendo que foram, pessoas da família Simonsen, foram, estavam entre os investigados. De novo, ser investigado não quer dizer ser culpado, pode ser que não tenham nada a ver com isso, mas enfim, vamos aguardar, eu acho que tem coisa aí, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí E aí E aí